Bom pessoal, estou aqui em Londres. Acabei de chegar. Cheguei hoje em Londres e vou para hospedagem. Agora é hospedagem. Onde hospedar em Londres? Pagar num preço bom e num bairro top. Vou ficar aqui hospedado na zona 1. Entendeu? Vou ficar hospedado aqui em Londres, no centro de Londres. Zona 1 de Londres. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 7, zona 8. Mas eu vou ficar hospedado aqui em Londres na zona 1. Zona 1 de Londres. Entendeu? É zona que você está vendo aqui. O bairro que você está vendo aqui. Essa zona é zona 1 de Londres. Entendeu? Essa zona é zona 1 de Londres. Tem uma coisa que eu não estou dizendo aqui. Etapa que eu estou dizendo aqui em Londres. Ende 1 de Londres é noite. Ende 2. Ende 2. Ende 2. Bom pessoal, estou aqui no centro de Londres, estou aqui no Victoria Olha, Londres, Victoria Estou aqui no centro de Londres Agora vou para a minha hospedagem Agora vou para a minha hospedagem Cheguei aqui à noite Aqui na estação de Victoria Estação de ônibus, entendeu? Eu vim de Flixbus E agora vou para a minha hospedagem Agora vou me hospedar Onde que eu vou hospedar aqui em Londres? Vou mostrar para vocês, tudo nesse vídeo Quer dizer, no outro vídeo Vou mostrar para vocês no outro vídeo Onde se eu hospedar, pagando pouco em Londres Chegando o quilômetro, o quilômetro do vídeo é bem alto Vou mostrar para vocês o que vocês devem hospedar aqui Chegando o quilômetro do vídeo é bem alto Vou mostrar para vocês o que vocês devem hospedar aqui Entendeu? Chegando o quilômetro do quilômetro do quilômetro do quilômetro Chegando aqui em Londres Chegando aqui em Londres Chegando aqui em Londres Esse ônibus é bem bonito esse ônibus Olha Esses ônibus são bonitos Muito top Primeiro andar Ônibus primeiro andar Muito top Vou andar desse ônibus Muito top Primeiro andar Muito top Gostei Aqui em Londres tem muitos desses ônibus Entendeu? Bem top assim Primeiro andar Mas é para turistas Entendeu? Para turistas Mas... Tá bom Vamos nessa Olha o livro 20 livras 20 lbs 20 lbs 20 lbs 20 lbs Lindo, né? Tô aqui no centro de Londres Tô aqui no bairro Victoria Tô aqui em Victoria Coach Aqui em Londres Tudo muito top Muito lindo Muito bonito Top, top, top Tô aqui na loja Vim comprar cartão pro meu celular Vim comprar cartão pro meu celular Cartão de celular Cartão de celular aqui 5 lbs 2 lbs Acho que é isso Entendeu? Tem 20 lbs Tem 20 lbs Tem 20 lbs O que são as coisas? 299 lbs anim, não tem 21 lbs São переestyleno 399 lbs E que são as condições Aeroportos Aeroportos Aqui é o aeroporto Estratal Esse é o aeroporto Estratal Aqui em Londres Olá, boa noite pessoal, estou aqui em Londres Hoje estou em Londres, já é noite aqui E vou esperar naquele lugar lá, olha Lugar top, lá que eu vou esperar, olha Vou esperar ali Top, top, top Quando você vem para Londres, espera ali É muito top, olha como lindo ali Vou esperar ali, muito top Vamos lá então Pessoal, eu vou esperar aqui, entendeu Aqui que eu vou esperar, olha Aqui que eu vou esperar Aqui é Londres, entendeu Aqui que eu vou esperar é Londres Top Vamos lá entrar Posso filmar, olha Agora, eu vou esperar aqui Tchau, tchau.